Música Porque lá em casa acho que a gente tem uns 60 pés de fruta assim Inclusive o Silvio foi lá podar pra nós agora E eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa errada, sabe? Eu acho que o churume, ele fica tampado ou não fica? Não, o churume que eu tô falando é aberto Então, mas e a chuva? E daí? Mas vai chover dentro do churume? Até umas voltas da árvore dentro Não, mas lá chove muito, o churume é grande na série Muito bem, por uma tampa qualquer em cima, aberta, não fechada Um pedaço de teira em cima e uma pedra em cima Ele tem que respirar E todo dia você mexe o churume uma vez E o esterco da galinha deixa uns 15 dias, o senhor falou Dentro da água? É, no meio curtido, primeiro os estercos curtidos Porque a gente tem muita galinha Então ótimo, você pode fazer ele, põe dentro da água No caso do esterco animal, dentro da água Mínimo 15 dias O correto é um mês Quando a gente vai jogar o churume, tem alguns lugares Porque o terno é meio índio, sabe? Então a gente joga, às vezes Então é melhor fazer uma valeta? Sempre é, nos programas a gente fala isso há muitos anos É, eu vi o senhor falar Não, ou uma pequena valeta Você vai regar naquele lugar Um metro longe das árvores de fruta Um metro e meio Abre com o enxadão Um pequeno buraco, um pequeno Joga dois litros lá Porque o que acontece? As frutinhas dá, por exemplo Carrega, sabe? A laranja, o limão Não, pega a valança Não, quando está pequenininho Cai, cai Amarela Então, mas depende Então, depende Depende Quantos anos tem a planta? Dois anos É novo, ela derruba a fruta, é normal Não segura a carga A senhora não vê meus programas? Vejo todos os dias Só está perguntando coisa que eu já falo desde o programa 300 Então, esse eu não vi Não, então, procura Não, tem muita matéria Isso a senhora está falando A gente responde E a senhora vai entender Vendo as matérias Que nem Não tem muda de fruta em geral Que a muda tem um ano Já vou tirar uma carga de caminhão de fruta A árvores de fruta, seja ela qual for Começa a segurar alguma fruta real A partir do segundo, terceiro ano Se a muda teve procedência Não, não olha isso Não olha isso Aí eu fiz Eu não consigo entender Minha cabeça não latina Não, é simples Primeiro que a muda Foi muito bem feita pelo seu Zé E como ele tem um manejo Diferente Normal Alguma muda dele Segura uma ou duas frutas Isso pra ele Ele está mostrando pro comprador dele A minha muda tem procedência Não que ele vai vender essa frutinha Não sei se você entendeu O que o seu Zé faz Ele está mostrando Que ele não engana ninguém com muda Porque minha muda não tem nenhum ano Já tem um pêssego Entendi No caso do pêssego O senhor fala que o que é bom É o chofe, né? O pêssego É, porque as duas doenças Ele é pintadinho de uma muda Não, então Porque as duas doenças Que mais dão na Na pêssegueira Se combate com o chofe Entendeu? São duas doenças Tem um mofo Tem uma sarna Tem dois tipos de mofo Que dá na fruta em si Ou no cabo da fruta Ela até murcha Vira uma múmia Então se pulveriza Quando está pequena a frutinha Metade de uma azeitona Pra que esse mofo não venha Então da bordaleza E o enxofre Eu posso pulverizar com flor e frutos? Então Eu tenho essa dúvida Não, a senhora não vê meus programas Eu vejo Só está perguntando tudo Que não era para perguntar Está tudo lá Enfim, eu estou com essa dúvida Não, é simples Eu posso pulverizar ou não? Então Quando a planta Qualquer árvore de fruta Abriu a florada Você tem que entender Que quando está brotando Árvore de fruta Antes da primavera Começou a crescer o broto Nós já estamos pulverizando Antes de vir a florada Já pulverizei uma vez com enxofre E uma vez com a calda gordaleza Aí o broto já está com 20 centímetros Vem a florada Naquela semana da florada Não tem por que pulverizar Porque já pulverizou uma semana antes Antes de abrir a florada A planta já está desinfetada E a florada aberta Ela dura mais ou menos 7 dias a 8 dias De qualquer planta A flor Ela fica aberta Só uma semana Depois a flor cai E a fruta vem atrás Flor aberta Não precisa pulverizar Já pulverizou uma semana antes Antes de abrir a florada Não tem por que pulverizar a florada aberta Não tem trauma Então essa é a minha dúvida Vai tirar o pó Mas lá em casa não fica 7 dias só Não Por exemplo A média sim Eu pulverizei hoje com calda gordaleza Daqui 15 dias eu vou usar o enxofre A flor está lá Então já são outras flores Não, espera aí 15 dias a florada de tudo Então as plantas são diferentes Pois é Porque não tem florada de frutífera que fica mais do que 15 dias A média é uma semana Não, você está falando flor de flor ou flor de fruta? Não, estou falando flor de fruta Não Não tem frutífera que segura a florada mais que 15 dias Você está enganada Não tem Só se tuas mudas vieram de outro planeta Não tem Será que não caiu a primeira florada? Você está fazendo confusão Ou a mesma planta tinha florada, caiu e um pouco da outra abriu depois de uma semana É Não, para explicar direito É, calma Agora vamos entendendo Às vezes um pomar tem a florada maior Depois tem algumas atrasadas Isso acontece Mas entendo, quero dizer Se antes de abrir florada Se o teu pomar já foi duas vezes pulverizado Uma vez com enxofre E uma vez com a bordalesa Toda a planta foi pulverizada Mesmo que fique aberta a florada 10 ou 12 dias Não tem problema Não precisa sair pulverizando Ah, vai pegar doença na florada Não E quando tiver com aquelas frutinhas pequenininhas, pode? Aí começa novamente a pulverização até pré-colheita Entendeu? Quando a fruta vingou Por isso que eu falo meus programas Tá metade da metade de uma azeitona Reinicia as pulverizações Ah sim, isso é Presta atenção quando eu falo Tem que prestar atenção no que eu falo Porque às vezes você tá passando batido Você tá com pressa de olhar os programas Você não tá Já teve gente Que ele pega Ele quer escutar uma frase minha Ele pega o programa Adianta Ele engole 10 minutos de conversa Aí ele vai no 11º minuto Ele escuta o que ele quer Aí ele fala que vem os programas nossos Você não viu nada Você tá adiantando o vídeo Ele tá com pressa Aí não funciona Não tira isso da cabeça Não tem nada errado nas tuas árvores de fruta Primeiro tuas mudas são novas Entrou no 2º ano Vai começar a segurar um pouco de carga A partir do ano que vai vir Se você continuar pulverizando Se vai fazendo churrus Todo mês Ou mês sim Ou mês não Também tá bom O pomar vai progredindo Uma coisa que eu queria fazer Como ela tava falando Eu guardo todas as coisas Na cozinha Mas eu tô deixando dentro de um Eu vou na geladeira também E eu vou da compaixão Ou eu deixo no Não, é que a gente mora na chácara Ah tá É Ah, você tá fazendo o certo Então eu vou Você tá fazendo o certo E demora, né? Não, você pode Você deixa o tambor Você pode colocar um pouco de cascas No tambor E um pouco de terra Um pouco de cascas Depois um teco de terra Faz isso aqui Que a tua composição Fica um pouquinho melhor Só isso E o esterco da galinha Eu deixo dentro da caixa d'água Sim Aí eu vejo o senhor falar É que tem que destampar Mostrar a chuva Aí às vezes fica o... Não, não, não O esterco da animal Não deixa em caixa Muito compactado Tem que entrar ar É melhor você fazer montes de esterco Não mais do que um metro Nas sombras Não no sol Na sombra Esterco seja lá do que for Você faz pequenos montes Marca a data Pra você saber Aqueles montinhos E uma coisa importante Ele tem que ficar na sombra Pra que a urina da galinha Que tá no esterco Não evaporar com o sol É um erro colocar qualquer esterco no sol É difícil Perde toda a nutrição Tem que colocar na sombra E depois você faz os montinhos Joga três, quatro pá de terra por cima Do esterco Que nem eu tô fazendo assim Melhor Tem que ficar quarenta dias Só que depois do vigésimo dia Aquele montinho que tá naquela posição Vira de lado e faz a mesma coisa Vira, ele continua fermentando E joga um pouquinho de terra por cima Deu quarenta dias Tá tudo pronto pra ser usado É o jeito de fazer Não põe um esterco em caixas fechadas Ele tem que respirar Esterco de animal Não se deixa fechado Tem que entrar oxigênio Pra ter a fermentação Ele esquenta a sessenta graus Primeiros vinte dias A fermentação Se tiver muito fechadas as laterais Não entra ar Tem que entrar ar Pra que tenha mais a multiplicação Da fermentação O ar que é importante No esterco Aí que a fermentação é correta No final vai ficar um bom produto Porque teve muita entrada de ar No esterco Mas na sombra Com um pouco de terra Com uma espada de terra em cima Dos estercos Protege mais Deixa o esterco mais protegido do sol Inclusive Embora tá na sombra E essa terra vai ajudar a decomposição O teu produto fica melhor Isso é muito simples A gente pode pegar a cinza E jogar assim Aleatoriamente Pelo pomado? Pode, pode Então Só pra senhora ter uma norma A cinza da fogueira Se a senhora for usar no teu solo A senhora não ultrapassa Mais do que trezentas gramas Por metro quadrado Ah, tá Porque a cinza é muito leve Trezentas gramas Fala trezentas gramas É pouco É três copos Num metro quadrado É uma boa nutrição É jogar assim Pelo pomado Pode Só pode andar E vai jogando Com o copo Assim Vai jogando A vontade Isso É o pouco Que a senhora joga De cada produto Mês diferente do outro Aos poucos E mantendo O teu solo Sempre coberto Com matéria orgânica Ou é o capimzinho Do teu sítio Eu tenho os dois jeitos Na chácara O meu Tem um bagaço de cana No chão E nasce O mato Da minha região Eu tenho um mato próprio Lá Dela Veio sozinho E quando eu roço O meu mato O matinho lá Cada dois meses O bagaço de cana Tá lá embaixo Só que quando eu passo A roçadeira Deixo crescer dois palmos De mato Alto Até três Primeiro eu deixo mais alto Porque o sol Tá muito ardido Se você for na nossa chácara Hoje Andamos roçando Recentemente Mas eu não roço tudo Porque eu não deixo O chão ficar quente Eu roço uma tira larga De quatro metros E deixo quatro metros Sem roçar Roço quatro metros Outra tira longe Eu não roço Deixo quatro metros Sem roçar Eu protejo Porque o sol Tá muito quente Mudou de cinco anos pra cá Até o meu manejo De roçar na chácara Eu mudei Antes eu roçava tudo Em quatro, cinco dias Tá Já não tô fazendo mais Assim há cinco anos O sol tá muito quente E aqueles capim Pra essa roçadeira Pode pegar com o pé da fruta Pra conservar Não no pé O que é pé da fruta Pra você Longe do tronco Não no tronco Longe do tronco Sim No tronco Não Porque da cupim Traz formiga Nada de palhada No tronco Até ensinaram isso no Brasil Junta Casca Tronco Joga tudo no tronco Não Dá da cupim A tua planta morre É longe do tronco Pra manter a terra úmida Que a noite tem sereno Eu já fiz muito isso Muitos anos Levanta às seis horas da manhã Vai no meio do teu sítio Onde tem cobertura morta Às seis da manhã Abre um pouco Aquela palhada toda Você vê a água escorrendo De lá Gota a gota É o orvalho da noite Por que eu não agro minhas plantas Olha Nós estamos Deu na televisão Eu tenho um medidor Eu meço a chuva na chaca Eu tenho uma noção Por quinzena Eu achei que eu estava fazendo A conta errada Pra mim Ferraz Esse mês todo de outubro Pra mim lá Não choveu Trinta e cinco milímetros Que era pra chover Cento e cinquenta milímetros Vou explicar o que é isso Eu falei Eu acho que eu marquei Coisa errada Não Televisantes de ontem Eu vi A média do estado de São Paulo De chuva Foi vinte e dois milímetros No mês todo Seco E por que que minhas plantas Não estão desidratadas Eu estou colhendo meus pêssegos Tem uma matéria nossa Da filmagem da semana passada Ontem eu colhi pêssegos Douradão e outro mais Bonitos Enorme Não aguhei nada Porque o nosso solo Tem mato que eu deixo Pro solo Não tirar a umidade do solo Então além de eu ter Os bagaços no chão Há muitas décadas O capim estou deixando Crescer mais que o normal Por que? Como eu falei De cinco anos pra cá Eu mudei o jeito Do chão da chácara Estou deixando O matinho mais alto Do que antes É bom não roçar então Aquela né Não Que nem a gente roçava Não, não Não Tem que ser isso também Deixar o Então Você pode roçar Mas deixa o capim Crescer mais É E quando você roçar Aquele capim vai cair Mas não roça muito Perto do chão Deixa os três Quatro dedos Tenta controlar a roçadeira Não corta muito Rente ao chão Mas por muito Dez dias O sol no chão Exato Tá muito seco Então Roça Menos e alternado Olha Alternado As tuas ruas Que tamanho é teu sítio? Só pra mim saber Dois e Dois e Dois e seis É grande Muito bom Então Não roça Em um dia Ou em dois dias Tudo de uma vez Não Como tá muito ardido Faça em duas etapas Ou três Uma parte você roça Deixa três, quatro, cinco metros Sem roçar Roça mais dois, três metros De largura Deixa dois, três metros Sem roçar Deu pra entender? Quando aquele que você roçou Cresceu quatro dedos O outro que você não roçou Já tá no teu joelho Legal Aí você roça aqueles que você não roçou Cai o capim Porque o outro já cresceu um palmo Você não deixa a tua terra toda Pelada e exposta E quanto mais massa tiver Mais segura a chuva Mesmo que o teu terreno é caído Mais massa no chão Segura a chuva